Na retrospectiva de hoje nós vamos mostrar a reportagem que fizemos no autódromo Velo-Titá e a bela pista de off-road que tem por lá. Você curte velocidade, emoção e muita aventura? Então seu lugar no complexo esportivo utilizado pela Mitsubishi Motors do Brasil e que proporciona doses extras de diversão e emoção. Nós estamos no interior de São Paulo, na região de Mojiguassu. Vimos conhecer hoje a estrutura que a Mitsubishi montou para quem curte automobilismo. Então aqui em Mojiguassu nós estamos no autódromo Velo-Titá, um dos autódromos brasileiros que tem o carimbo, a chancela da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. Esse é um verdadeiro parque de diversões para quem tem, nas veias, o combustível da emoção e da aventura. Localizado a 180 quilômetros de São Paulo, na região de Mojiguassu, o local era, originariamente, uma fazenda. E o desejo de transformar a área numa praça de esportes fez surgir, no Brasil, um dos três autódromos com a chancela da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. Essa fazenda a gente, há mais de dez anos atrás, começou a usar para fazer testes nos nossos carros de rali. Que a gente corre o rali dos sertões e outros ralis em Mitsubishi Cup. Então a gente começou a usar as estradas originais da fazenda, criamos alguns roteiros alternativos mais específicos e começamos a usar. Com o passar do tempo, com esse uso, a gente começou a ter vontade de pensar numa pista de asfalto. Inicialmente, a gente pensou numa pista para lançamento de carros, para uma coisa menor. E quando começou a desenhar essa pista, a gente falou, por que não respeitar as regras da FIA e fazer um autódromo. Desde a entrada do complexo, bastante arborizada, o visitante tem uma perfeita sintonia com a natureza. Com belos lagos, muito verde, plantas e uma paz que somente é quebrada nas dependências do autódromo quando ronca os motores. Para recepcionar os pilotos e visitantes, o Racing Center já impõe respeito e mostra que o lugar é especial e diferente de tudo que estamos acostumados a ver nos autódromos brasileiros. Com a área totalmente preparada para receber até 400 pessoas no seu showroom, o Racing Center tem ainda lounges decorados, lojas de produtos da linha 4x4 e uma sala especial de briefing. Mas não dá para deixar de admirar o pequeno, mas agradável museu, que guarda peças raras, como o primeiro Lancer, os primeiros SR fabricados com chassi da Ford, belos carros de competição, o primeiro e último Pajeiro TR4 fabricados no Brasil e, em destaque, uma L200 Triton, feita pelo artista plástico Edu Cordeiro, com 35 mil carrinhos de corrida. Uma beleza de arte. Tratados com todo carinho, cuidado e profissionalismo, pilotos e convidados são transportados para o circuito através de um eficiente serviço de vans que atua ininterruptamente, facilitando o ir e vir de todos. Mas as surpresas ainda esperam por todos no paddock e na área dos boxes. Com bastante esmero e cuidado, foram construídos os circuitos, os boxes e toda a área destinada aos convidados. Em outubro de 2012, o autónomo Velocitar recebeu a homologação da Confederação Brasileira de Automobilismo e, um ano depois, a homologação da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. Considerado pelos pilotos como extremamente técnico e seguro, o circuito já recebeu o aval de feras das pistas, como os campeões mundiais Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. E mais, o Rubinho Barrichello, Felipe Massa e, especialmente, Ingo Hoffman, que hoje é o responsável direto pelos cursos ministrados no local. As características do terreno já tornam a pista mais difícil, o fato de ter subida, descida e a gente ter aproveitado bem a geografia para montar o traçado. Esse traçado surgiu, na verdade, a quatro mãos, inicialmente pelo Eduardo e pelo Leandro. E a gente foi fazendo ele de terra primeiro, experimentando, fazendo os ajustes que a gente ia verificando. Depois a gente chamou alguns profissionais envolvidos com a parte de asfalto, enfim, de construção da pista em si. É um autódromo muito trabalhoso para o piloto. É um autódromo que o piloto tem dificuldade de rapidamente se adaptar, ele precisa de um tempo. E isso torna um incentivo a mais, um desafio a mais para quem participa. O circuito tem 3.430 km de extensão, com 14 curvas de média e baixa velocidade. São 15 postos de sinalização e 8 boxes com padrão internacional. A pista oferece ainda a possibilidade de três circuitos, com 1.420, 1.830 e 2.090 metros, que podem abrigar os diversos eventos esportivos e promocionais que acontecem no local. E olhe que a agenda está cheia até o final do ano. Já correu aqui Porsche Cup, Lancer Cup, o Campeonato Regional de Marcas e Pilotos de São Paulo, a Classic, que é um campeonato de carros antigos. Já correu aqui uma Endurance, os 500 km de São Paulo. Ano passado foi realizado aqui, então é uma corrida longa, com variados carros, várias equipes, entre incontáveis outros eventos fechados. Track days de carro, de moto, eventos de lançamento. A gente, Mitsubishi, já fez aqui lançamento de produtos. E agora a gente tem um anexo também, que é uma pista off-road, aqui do lado, dentro do complexo, que também já abre uma possibilidade do uso desse complexo para outro tipo de carro, não só carro de asfalto. O piloto tem todas as condições para se entregar apenas ao que mais gosta, pilotar. Mas para quem vai ficar na torcida, o cuidado também é especial. O paddock tem capacidade para receber até 500 convidados VIPs, que recebem toda a mordomia necessária de um parque de diversões sofisticado, confortável e agradável. Você vai conhecer o Isaac Pinto, ele é coordenador técnico da Mitsubishi, e ele foi o responsável por essa joia rara que nós acabamos de passar. A pista de off-road. Isaac, como é que você inventou um negócio tão maravilhoso desse, querido? Esse aqui foi um projeto de vários anos, que a gente idealizou lá atrás, e a gente conseguiu concretizar no início do ano. Foram três meses de muito trabalho aqui no Mitsubishi Racing Center, e a gente conseguiu fazer uma pista com 2,5 km, 18 obstáculos com king, inclinações laterais, caixas de ovos, passagem em duna. Então a gente conseguiu simular algumas coisas no off-road, que o pessoal se diverte com muita segurança, com muita alegria e diversão, né? Mas Isaac, foi tudo milimetricamente pensado e elaborado, né? Mas esse king é fantástico. Como foi que vocês fizeram e quanto você gastou de terra e de tempo para fazer o king? Olha, esse king foi nada mais que 80 caminhões de terra, e ele foi milimetricamente estudado e pensado para a gente fazer um obstáculo bem seguro e que trouxesse muita emoção. Então esse ângulo de inclinação dele é de 35 graus de ângulo de entrada e tem uma saída bem amena para o pessoal não tomar um susto do outro lado, né? Então foi pensado realmente na segurança e a gente poder experimentar todo o potencial do off-road dos carros da Mitsubishi. Um outro detalhe interessante é a inclinação lateral. Vocês têm dois tipos de inclinações aqui, fantástico também. A gente tem esse primeiro ângulo de inclinação lateral aqui, com 25 graus de inclinação, é um aperitivo, né? E mais ali ao fundo a gente tem com quase 30 graus de inclinação, onde os carros da Mitsubishi acabam tendo 35 graus. Então a gente trabalha com uma margem de segurança para trazer também para o pessoal fazer o obstáculo com tranquilidade e sem problema nenhum e se divertir ao máximo. Mais uma coisa também que eu adorei é a caixa de ovos. Vocês querem mostrar que a suspensão do veículo resiste a tanto obstáculo assim? Sim, não só a gente também mostrar isso do carro, mas também mostrar o curso da suspensão, a capacidade de torção do veículo, né? Foi um obstáculo desenhado não só para as L200, para a Pajero Dakar, para toda a linha Pajero, né? Mas também para o SX que está surpreendendo. É um carro que vem a cada vez que a gente vai usando, a gente vai percebendo que o carro é extremamente confiável, muito bom e ele tem no seu DNA de ser um carro off-road. E outro detalhe, o pensamento aqui também é mostrar a alta tecnologia que tem nos carros da Mitsubishi. E descer sem pé no acelerador, sem pé no freio, sem pé na embreagem é uma delícia. É por isso que foram criados os aclives e declives aqui na Pisa, justamente pensando nisso, né? Não só nos carros automáticos, mas também nos carros mecânicos, a pessoa descer em primeira reduzida, para ele realmente evitar de pisar no freio e fazer com que o carro desça sem escorregar. Isaac, para a gente finalizar, resumindo, além de ser extremamente prazeroso, é ótimo para que a pessoa que chega aqui comece a descobrir o que o carro oferece que ele muitas vezes nem sabe. É, a gente fica surpreso. Assim que o pessoal termina o circuito, a gente vê eles falando que, olha, eu não imaginava que o carro fazia tudo isso. Então, realmente a gente vê nos olhos das pessoas, e eles ficam surpresos com o que o carro proporciona para eles e a segurança, né? Eles falam, poxa, estou ali, estou super seguro, fiz os obstáculos, Adrenalina ao máximo, mas, por outro lado, a gente tentou fazer realmente um circuito bem emocionante e seguro, que acho que isso vem em primeiro lugar. Você viu que na pista a emoção é muito grande, a adrenalina vai lá em cima, e realmente são 20 minutos de pura emoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho